Essa era a pergunta do momento, e a Bíblia diz que Deus aparece para Josué e diz assim, Josué, o meu servo Moisés é morto. Por que Deus disse com tanta ênfase, Josué, o meu servo Moisés é morto? Porque talvez Josué estava questionando quem ele ia. Porque a vida toda de Josué, ele conhecia Moisés como um, como guia, como líder. E muitas vezes, quando a gente tem um líder que a gente respeita, que a gente valoriza diante de nós, a tendência é nós acharmos que nós nunca poderemos fazer como ele, como ele faz. Só que Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, meu amigo, aquele que fazia tudo, já não pode fazer mais. Vocês acham, crianças, filhos, jovens, vocês acham que os seus pais vão conseguir fazer tudo para vocês, até vocês crescerem, ficarem jovens, se casarem e envelhecerem? Não, chegará o momento em que a missão e a obra dos seus pais também vai chegar ao ponto de parar. Agora, quem vai continuar? Quem vai dar sequência ao sonho da família? É provável que Josué estava fazendo essas perguntas. Quem vai conduzir o povo? Quem vai levar o povo para entrar na terra prometida? E onde eles estavam nesse momento? Eles estavam do lado de cá do Jordão. E a terra prometida estava de que lado? Do outro lado. Eles tinham que passar o Rio Jordão. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E não tinha barco. Não tinha jangada. Os historiadores acreditam que nesse período aqui, era o período em que o Rio Jordão estava como? Transbordando. Era a época das chuvas, cheio, impossível de passar. É provável que Josué, ao ver que Moisés, o seu líder maior, estava morto, ele começou a questionar, como será o futuro? Como que as coisas vão acontecer? Então a Bíblia diz que Deus aparece a Josué e diz assim, Josué, filho de Nú. Bruno, filho do Fred. E da Carina. Mirela, Micaela, filha do Odair. E da Marluce. Beatriz, Maria, Júlia? Maria Clara, filha do Luan e da Andresa. Você precisa dar sequência ao que os seus pais começaram. E eu não tenho dúvida que neste momento Josué tremeu o quê? As pernas. Porque substituir alguém que fazia ou que faz coisas mal feitas, é muito, é muito fácil. Agora, não é fácil substituir alguém, quando esse é alguém? É, pois é, pois é, não é uma tarefa fácil. Então olha para cá jovens, é natural ter medo diante dos desafios. É natural ter medo do desconhecido. Isso não é falta de fé. Ter medo das incertezas do amanhã, como será? Perguntar como será o amanhã? O que vai acontecer? Isso é natural do coração humano, porque nós queremos sempre ter tudo no nosso controle. Eu até costumo dizer que existem pessoas que vivem a doença da ansiedade por questões de desequilíbrio químico do cérebro. Há muitos que precisam ir ao psiquiatra, tomar medicamento para repor essas vitaminas, para voltar a ter o equilíbrio cerebral, para poder ter pensamentos positivos, humor e etc. Mas existem pessoas que são ansiosas porque elas querem controlar o incontrolável. Elas querem controlar o amanhã, elas querem controlar a semana que vem, elas querem controlar o mês que vem, elas querem controlar quem está lá no Brasil, elas querem controlar o incontrolável. E existem pessoas que ficam apreensivas quanto ao amanhã. Eu não quero dizer aqui, que você ter desejo de controlar as coisas seja pecado, mas eu acredito que isso não é saudável. E nesse momento, Josué talvez tenha sentido medo, porque agora Deus olhou para ele e disse assim, Josué, para, Moisés está morto, acabou. Não vamos falar mais nisso, não vamos falar mais em Moisés nesse momento, agora é a hora de nós pensarmos e levantarmos quem vai guiar o povo, quem vai fazer o que tem que ser feito de agora adiante. E aí Deus olha para Josué, no versículo 2, e diz assim, Disponte agora e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus olhou para Josué e disse assim, Josué, essa terra que está do outro lado, é de vocês, e só você pode fazer isso. Então, disponte, disponha-se, se coloca nas minhas mãos, se voluntarie Josué. Porque Deus estava dizendo, Josué, eu não estou te obrigando, você não é obrigado a fazer isso, disponte, quer dizer, se disponha, se voluntarie, Deus está fazendo o chamado, Deus não estava brigando, Deus estava dando a oportunidade de Josué ser uma bênção, de Josué fazer diferente, de Josué fazer algo até mesmo maior do que Moisés. Mas Deus nunca nos obriga, por isso Ele disse para Josué, Josué, disponte, Josué se voluntarie, Josué se coloque à minha disposição, porque eu quero usar você. Porque não tem ninguém melhor do que você, você andou com Moisés durante anos, durante décadas, você carregou a espada de Moisés, você carregou o escudo de Moisés, você carregou o cajado de Moisés, você andou ao lado de Moisés, você levou água para ele, você levou comida para ele, você viu Moisés orando a mim, você viu eu aparecendo para Moisés, você tem certeza, você viu a minha existência diante de Moisés e tudo que eu fiz diante de Moisés, você é o melhor neste momento. Mas eu não posso te obrigar, disponte e passa este Jordão à terra que eu dou aos filhos de Israel. E agora olha o que Deus vai dizer para Josué, você não precisa ter medo de Josué, você não precisa ter medo de avançar, você não precisa ter medo de crescer, você não precisa ter medo de conquistar, porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isso já será seu. Olha a certeza que Deus estava dando para Josué, Deus estava dizendo, aonde os seus pés pisarem, já é seu. E agora Deus vai dizer a extensão disso, Deus diz assim no versículo 4, desde o deserto, e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrades, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus está dizendo, tu, toda a terra, aonde habita esse povo pagão, é de vocês, eles estão ali, mas eles sairão, essa terra é de vocês. E aonde você colocar o seu pé, será a vitória, será a vitória para vocês. Que promessa é essa? Olha a promessa que Deus dá para nós hoje, afinal de contas, quem somos nós irmãos? Nós não somos quaisquer pessoas. Quem é você? Você aceitou Jesus como seu Salvador, amém? Você decidiu ser filho de Jesus, você foi transformado por Jesus, você é chamado pela Bíblia de filho de Israel, você é uma israelita espiritual, e muitas vezes a gente olha para o futuro, olhamos para nós, a juventude olha para o futuro, e diz assim, eu não vou conseguir, que história é essa? Quem é você? Você não é qualquer jovem, você não é qualquer adolescente, você não é qualquer criança, você não é qualquer adulto, você é filho de Deus, você é um servo do Senhor Jesus Cristo, é um israelita espiritual, e as promessas de Deus são para você hoje e amanhã. Então Deus estava declarando para Josué, Josué, tudo isso será seu, somente disponte, se disponha, deixa eu te usar, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu habitar no seu coração, deixa eu fazer de você meu instrumento, e no versículo 5, Deus diz, ninguém, irmãos, essa expressão ninguém é muito forte, ninguém te poderá resistir, todos os dias da sua vida, Deus está dizendo, Josué, se depender de mim, você não terá uma derrota, uma derrota, se você depender de mim, você não terá nenhuma derrota, porque ninguém te poderá resistir, agora olha a garantia, como fui com Moisés, assim serei com você, esse é Deus, irmãos, Deus olha para nós nessa noite, e diz assim, olha o passado, olha como eu conduzi, as pessoas no passado, vou conduzir você também, assim serei contigo, o versículo 5, não te deixarei, e nem te, e nem te desampararei, olha que força, essa promessa, agora o versículo 6, Deus olha para Josué e diz, ser forte, e corajoso, ser forte e corajoso, porque tu, farás, este povo, herdar, a terra que, sobre juramento, prometi dar, a seus pais, para Deus, Josué, era a melhor, das opções, olha para cá, que eu quero dizer uma coisa, para você, que está me ouvindo, aqui nessa noite, e principalmente, para a nossa juventude, Deus acredita em você, para de olhar, para o espelho, e se comparar, com os outros, Deus acredita em você, Deus ama você, não é porque você será igual ao outro, Deus ama você, porque você é quem você é, você é a coisa mais linda para Deus, em você, está agregado, todas as características, de alguém que Deus decidiu amar, para de ficar se comparando, com os outros, porque quando você se compara com o outro, e aquele outro, tem algo que você admira, como é que você olha para você? Como alguém que não tem valor, pense comigo, como é que você acha, que eu vou me sentir, se eu ficar me comparando, com alguém que é mais alto que eu? como é que eu vou me sentir, como é que eu vou me sentir, baixinho, não é? Agora, e se eu me comparar com o bebê, quem sou eu? Um gigante, se eu ficar me comparando com o Bill Gates, com o dono da Tesla, com o dono da Amazon, como que você acha que eu vou me sentir, em termos financeiros? Hã? Um pobre, agora, e se eu me comparar com aquele, que não tem nem colchão para dormir, quem eu sou? Hã? Ico, milionário, então pare de ficar se comparando com as pessoas, olhe para você, olhe para quem você é, para o que você tem, pare de ficar olhando o cabelo do outro, olhe para o seu, pare de ficar olhando o tamanho do outro, olhe para o seu tamanho, veja que há outras pessoas, que não tem o que você tem, Deus acredita em você, e entende isso, Deus confia em você, Deus sabe aonde você pode chegar, Deus deu a você, os mesmos neurônios, o mesmo cérebro que ele deu para os demais, bota isso para usar, explora você, explora o teu cérebro, explora a tua capacitação, Deus acredita em você, Deus acreditava em Josué, você acha que não tinha outros iguais, ou até mesmo melhores do que Josué? Tinha, mas Deus confiava em Josué, e aí��sea,